Votada em segundo turno, o Senado Federal aprovou nesta terça-feira a PEC da Música. A medida que estende os benefícios fiscais para empresas de outras regiões do país que fabricam CDs e DVDs com obras de artistas nacionais, foi considerado uma derrota para o estado do Amazonas. O objetivo da PEC da Música é reduzir o preço de CDs e DVDs ao consumidor por meio de benefícios fiscais, dando a eles condições de competir com a venda de reproduções piratas. Mas de acordo com o vice-presidente da Federação das Indústrias do Amazonas, a nova lei pode aumentar o desemprego no Amazonas, estado que detém 95% de toda a produção brasileira graças aos benefícios concedidos pela Zona Franca de Manaus. É um segmento que já gerou mais de 10 mil empregos. O maior impacto que esse segmento tem sofrido é com relação à pirataria. Hoje nós temos quatro empresas produzindo no Polo Industrial de Manaus e nós temos uma geração de mais de 3.500 empregos diretos para essa atividade aqui no Polo, empregos esses que estão sobre risco agora. A proposta já havia sido aprovada em primeiro turno no dia 11 de setembro em placar apertado. Nesta terça-feira, a proposta foi aprovada por 61 votos a favor. Entre os quatro votos contrários estavam os senadores da bancada do Amazonas. O que acontecerá, senhor presidente, é que 3 mil trabalhadores diretos serão alcançados por isto. Em vantagem de quem? Dos artistas? Com toda a sinceridade, a senadora Vanessa Graziotti ainda há pouco já disse que os CDs e os DVDs são produzidos com incentivos fiscais no Polo Industrial. Quem é que está ganhando essa imunidade tributária? A lei vai ser promulgada em sessão conjunta do Congresso Nacional no dia 1º de outubro. Mas o governo do estado do Amazonas promete entrar na justiça com uma ação direta de inconstitucionalidade da lei. Essa PEC, ela tem um viés de inconstitucionalidade, uma vez que ela oferece incentivos a um segmento. E a Constituição Federal, que é a carta magma do nosso país e de todos os países que têm a sua Constituição, diz que incentivos fiscais têm que ser oferecidos a regiões. Isso traz a insegurança jurídica aos investidores e coloca um ponto de enrogação na credibilidade que o país tem em seguir as suas próprias leis. Segundo a Agência de Comunicação do governo, a Procuradoria-Geral do Estado será responsável pelos trâmites legais da ADIM. A segunda vara da Justiça Federal do Amazonas divulgou nesta terça-feira as sentenças dos 12 réus investigados pela operação da Polícia Federal, denominada Albatroz, deflagrada há nove anos no estado. Apenas dois acusados foram absolvidos. Entre os condenados está o ex-deputado Antônio Cordeiro. O ex-deputado Antônio Cordeiro foi condenado a 36 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão. Ele é apontado como chefe do esquema que teria desviado dos cofres públicos do estado 500 milhões de reais por meio de licitações fraudulentas. Durante as investigações, Cordeiro teve o mandato cassado pela Assembleia Legislativa do Amazonas por quebra de decoro parlamentar. A mulher dele, Edneia de Alencar Ribeiro Cordeiro, também foi condenada a 31 anos de prisão pelo crime de continuidade deletiva e formação de quadrilha. Na época, foram apreendidos na casa do casal, que chegou a ser preso em 2008, 600 mil reais em dinheiro, além de um título no valor de 1 milhão e meio de reais. Ao todo, foram condenados 10 réus investigados na operação Albatroz, deflagrada em 2004. Outros dois réus foram absolvidos por falta de provas. Entre eles, o ex-secretário municipal de Finanças, Alberto Paes dos Santos. A decisão cabe recurso. Mais de 900 processos foram analisados na primeira semana de mutirão carcerário do Amazonas. Nessa primeira etapa, processos de presos provisórios foram priorizados. Uma semana, a equipe do mutirão carcerário, formada por profissionais do Conselho Nacional de Justiça, do Tribunal de Justiça do Amazonas, Ministério Público Estadual e OAB, analisou 912 processos de presos. Entre os provisórios, 269 foram beneficiados com a liberdade, 380 tiveram benefício negado e 177 ainda estão em análise. Outros 10 presos condenados foram beneficiados com a liberdade. A intenção é que até o dia 18 de outubro, todos os presos do Amazonas tenham seus processos revistos pela Justiça. E nesta quarta-feira, a equipe do CNJ vistoriou o Centro de Detenção Provisória na BR-174. Mesmo sendo uma das instituições mais novas do sistema prisional, com aproximadamente dois anos, o CDP também está superlotado. A capacidade atual é para 580 presos, mas atualmente a unidade abriga 1.041. Entre os casos que chamaram a atenção estão os de dois presos estrangeiros, um russo e um croata, detidos há um ano sem julgamento nem contato com a família. Segundo a Sejus, o processo corre na esfera federal em segredo de justiça. Em relação à superlotação, a Sejus informou também que uma reforma está sendo feita na unidade para ampliar a capacidade em mais 230 vagas. Você vai ver no próximo bloco do Bande Cidade, novas informações sobre a operação de reintegração de posse Iranduba. E veja também, vereadores aprovam redução dos micro-ônibus do transporte executivo e alternativo na capital e decisão é contestada pela categoria.